Há um ano atrás, o Black Freaks conheceu o update 14, o update que viria a ser conhecido como o update que antecede o update 15, o update do terceiro oceano. Nele, o evento de Natal foi desabilitado, o que me impede de pegar as coisas de Natal, mas também foi funcionado em uma nova raça, a raça Cyborg. Na época, essa era uma das raças mais fortes do jogo, e eu nunca fui atrás dela, acho que eu nem mostrei ela aqui no canal, mas hoje eu finalmente resolvi ir atrás dela. Ok, depois de muitas horas, de muitas horas mesmo, eu entrei nesse servidor aqui duas e meia da manhã, são oito e oito da manhã, véi. E eu finalmente consegui pegar aqui o Fish of Darkness, véi. E agora, mano, eu vou ter que ir lá no laboratório, né, véi, que é aqui, e eu vou ter que usar o Fish of Darkness, véi, sendo me indo aqui no negócio, véi, tipo, no negocinho aqui, né. Eu só tô com medo de eu não conseguir direito enfrentar o bicho, mano, então o que eu vou fazer? Enfrentar o Lau, né, não sei se eu vou spawnar ali agora, então eu vou vir aqui pro café, vou vir aqui correndo, vou trocar de fruta, cadê, ó, Buda. Não, véi, quase, mano, quase eu consegui voltar, véi. Tá, vou ter que voltar lá pra lá andando mesmo, não posso me resetar porque eu tô com o Fish of Darkness, eu preciso dele pra completar a missão, né. Pra completar a missão não, pra começar a missão, porque é o seguinte, o Fish of Darkness, eu vou usar ele pra poder, tipo, usar ele lá naquela parada do... De enfrentar o Lau, tá ligado? Assim que eu gastar o Fish of Darkness lá, eu vou ter uma chance de 7%, 5% de dropar o core que dá permissão de eu pegar a raça ciborgue. Eu dropo esse core justamente do Lau, mano. Eu sei que o Lau é um boss raid bem antigo aqui no jogo, que, tipo, normalmente eu não precisaria enfrentar ele atualmente, mas ele é portador de um item que eu preciso pra poder pegar a última raça que eu preciso aqui no jogo. Pra completar mais muito na nossa coleção, né. Ai, nem ferrando, véi, sai daqui, bicho, pelo amor de Deus, véi. Beleza, eu vou virar aqui e... é verdade, nem foi pra você, mano. Eu tô aqui com o Dragon Tailor, porque é pelo que o meu amigo falou, esse aqui é o tio de luta com o mais forte do jogo, né. Com o mais dano base do jogo. Então eu tô usando ele aqui, né, que eu nem lembrava que ele existia, mas pra quem não sabe, você pega ele lá em Thriller Bark, ele é meio que a evolução do Dragon Claw. Você pega ele lá em Thriller Bark certinho, quem quiser saber, procura na Wiki, mano. E agora vamos vir aqui, ó. Your First... Your Fish of Darkness, tá vendo pra você? É difícil. Sua pai é a core brain, tu continue. E agora eu preciso ter um core brain, véi. Mas se eu não me engano agora, agora eu tenho 5% de chance de pegar um core brain, véi. Mas vamos vir aqui com o microchip primeiro pra spawnar o Lau, né. Tá spawnado aqui o Lau e vambora, mano. Vambora aqui começar a bater nele, né. Beleza, eu consegui prender ele aqui. O problema eu gosto de enfrentar ele é que ele fica teleportando, fica me jogando pra longe, trado. Isso é bem chato, mas a gente consegue enfrentar ele aqui, ó. Até porque ele não é forte, trado. Tipo, não mais, mas antigamente ele era. E olha isso aqui, que bicho chato, ele fica me jogando pra longe. Ele faz tudo, trado. Ele me joga pra longe, ele, tipo, fica teleportando. Ele é muito chato, ele é muito chato. A parada é, ele não vai me matar nunca, trado. Mas ele pode me encher muito saco aqui, véi. Aqui, acabou, tipo, o ataquezinho lá dele, né. Vamos vir aqui, ó. Tentar acertar esse ataquezão nele aqui, né. O objetivo aqui é simplesmente enfrentar ele aqui e conseguir fazer dar certo, trado. Olha isso, véi. O bicho não para de me jogar pra cima aqui, véi. Essa é a coisa mais chata dele, véi. Eu tenho um ataque nele da hora aqui agora. Vamos ver se o que a gente consegue fazer mais, véi. Acho que não, véi. Ele já voltou com esse bagulho de teleportar, mano. É sério, ele pode até não ser o boss mais forte, mas ele é o boss mais chato. De com certeza ele é. Isso, de com certeza ele é. Vai, mano, estamos quase acabando aqui de derrotar ele, véi. Pelo amor de Deus, véi. Vamos derrotar ele aqui, véi. Ah, mano, esse ataque é queimindo no ar, mano. Eu vou decolar agora pra lua, véi. Pior que vocês estão vendo como é ridículo. Ele não dá dano, trado. Mas, pô, é bem chato o ataque que ele faz, véi. É, tipo, porque ele fica sumindo, trado. E eu vou ter que enfrentar ele não sei quantas vezes. Até eu dropar a porquera do Cory Brain. A vantagem é que spawnar ele é bem de boa. Derrotei e não dropei o Cory Brain, véi. Eu voltei com esse processo mais um monte de vezes. Mas é até o momento que eu vou finalmente conseguir o Cory Brain. Pra pegar a raça Ciborgue, véi. Que se eu não me engano, ó. Deixa eu clicar aqui, ó. Vamos ver, ó. Acho que aparece até agora. Cory Brain, é. Eu preciso da raça Ciborgue, véi. Senão, ferrou, véi. Não vou conseguir completar meu objetivo. Então, bom. A vantagem é que eu posso pegar aqui pra enfrentar ele quantas vezes eu quiser. No caso, eu posso fazer umas 15 vezes aqui. Depois eu tenho que pegar mais chato. Mas, bom, né. Agora eu vou continuar aqui com a caminhada até uma hora pegar o Cory Brain. Rapaziada, eu acho que eu matei 3 ou 4 Law aqui com o meu amigo, né. O Danjin. E eu consegui aqui o Cory Brain, véi. Então, agora a gente pode ir lá em cima, né. Pra poder pegar a raça aqui, né. O Ciborgue. E eu tenho que ver como que eu vou fazer pra evoluir ele pra Ciborgue V3, mano. E vamos ver aqui. Se eu não me engano, véi. Aqui embaixo tem um laboratório secreto. Eu já mostrei vários vídeos aqui do canal. Inclusive um recente, né, mano. Que é sobre coisa que você provavelmente não sabia do Block Street. Mas, enfim, né, mano. Se eu vir aqui agora com o Cory Brain aqui, né. E apertar esse botão, mano. Ele abre a patente secreta aqui, né. Pra liberar o acesso secreto aqui ao laboratório. E agora eu posso clicar aqui, né. O que acontece? Se eu quero trocar pra raça Ciborgue por 2.500 fragmentos. E pronto, mano. Agora eu estou com a raça Ciborgue, véi. Olha aqui, ó. Olha esse olhozão, véi. Que da hora. Mas, beleza. Agora a gente tá no processo aqui agora de tentar pegar ele na forma V2, véi. Então vamos ter que voltar lá pra ilha padrão do jogo, né. Dres Roussa, né, véi. No caso, nem a Dres Roussa, véi. É aqui mesmo, véi. É aqui em Green Zone, mano. Deixa eu ver aqui, ó. Onde que era o cientista mesmo? Ah, lembreira aqui nessa arvorezinha aqui, ó. Nesse caminhãozão. Aqui mesmo, véi. Vamos lá falar com ele agora, né. E vamos lá, mano. Agora a gente tem que achar, né, as flores, véi. Que ele pede pra gente, mano. Agora tá de dia, então a gente tem que achar a flor vermelha, véi. Inclusive, se eu não me engano, no último lugar, acho que uma flor vermelha pode spawnar. É aqui, né, não? Era, mas não tá aqui, véi. Tá, eu vou procurar as três flores lá, né. Porque eu já mostrei no último vídeo de raça como faz aqui. Então, bom, é bem chato ficar fazendo isso aqui toda hora. Então, quando eu achar as três flores aí, eu volto a mostrar pra vocês como faz pra pegar a V3 dela, né, mano. Então, vambora. Antes da gente iniciar as procuras aqui pelas flores, na verdade, eu vou tentar pegar uma fruta aleatória aqui, né. E vamos ver o que a gente pega. E... Olha a gomo, véi. Caraca, quanto tempo que eu não vi a gomo. Ih, calma, a gomo não tem... Tá, a gomo não tem um cabo aqui dividindo ela com a fruta, mas beleza. Não sei quantas gomo eu tenho aqui falando isso, véi. Deixa eu ver, eu botei uma aqui agora. E agora eu tenho duas. Caraca, eu só tinha uma, véi. GG demais, então, mano. Ok, rapaziada. Eu vou ter que parar o objetivo aqui de pegar as flores porque aconteceu uma parada. Como vocês sabem, eu tô pegando todo o dia do jogo. E ainda precisa de uma capa azul que dropa do boss aqui do bar fundo do fantasma. O porém disso tudo é que esse boss spawna bem raramente durante a noite. Acho que é, tipo, uma a cada duas noites que ele spawna. E ele acabou de dar spawn, véi. E ainda precisa de flor azul. Sendo que... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar aqui bem rápido os dois spawns dessa flor azul que tem aqui perto do boss lá do bar. Que tem dois engraviar de um nessa ilha aqui. E os outros dois que são possíveis são lá na ilha do Sop, véi. Então eu vou fazer essa trajetória aqui, né. Se não tiver aqui nenhuma das duas de aqui, eu sei que vai estar na ilha do Sop. E logo em seguida a gente vai direto aqui pro navio pirata, mano. E tá aqui mesmo, véi. Boa aqui, ó. Pegamos as três flores. E agora vamos derrotar aqui, né, o boss do barco pirata. Porque, mano, só falta este item, véi. Este único item pra eu completar tudo que eu quero, véi. Só falta esse item. Não exatamente tudo que eu quero, faltam algumas coisas. Mas a maioria vai ser completada a partir do momento que eu pegar este item aqui. Tomara que eu pegue isso aqui, véi. Por favor, mano. Por favor, que eu tenha sorte, véi. Matar esse bicho aqui é bem tranquilo, tá? Tipo, bem, bem tranquilo mesmo, véi. A parada é só realmente dropar, mano. Dropar aqui é complicado, véi. Eu já dropei a capa vermelha, que a raridade é a mesma, umas três vezes. Mas a azul nunca dropei, véi. E eu tô com o mau pressentimento de dropar agora, mano. Não sei porquê, mas eu não vou dropar agora, mano. Eu queria muito que dropasse, véi. E olha a sequência de dano que eu tô dando a esse bicho aqui, véi. Pelo amor de Deus, véi. Ah, quebrou a sequência porque ele foi pra longe, véi. Derrotei ele e nada, como falei, véi. Que tristeza. Até quando isso, jogo? Até quando eu vou ficar sem essa capa azul, véi? Faltou só ela, véi. Mas tudo bem, né, véi? Tamo com as três de aqui flores, né? E agora vamos lá, né? Pegar a Cyborg V2, mano. E aí sim, véi. Aí de fato eu vou ter todas as raças na V3. Graças ao Kodak também, que o pome é humano. E meu fishman pra V3, se eu não me engano. Eu só tinha skypeia na V3, pelo que eu lembro. E o Kodak foi no vídeo de me trollando fazendo isso aí. Tira o conteúdo meu? Tira o conteúdo meu. Me ajudou? Me ajudou. Eu não sei se eu fico triste ou com raiva, feliz, triste. Eu não sei como eu me sinto em relação a essa trollagem dele. É meio confuso. Eu quero que a primeira trollagem me ajudou a treinar a trollar. É meio confuso mesmo. Mas pronto, aqui eu evolui. Minha raça pra V2. E agora vamos lá em busca aqui de evoluir a pra V3, né? Então vambora lá pro lugarzinho de evoluir a raça pra V3. Ok, cheguei aqui no lugar de evoluir a raça pra V3, né? E vamos falar com ele aqui pra ver o que ele fala pra gente, né? Tá, ele tá falando mais bosta aqui. Vamos ver. Tá, eu quero ficar mais forte, amigo, por favor. Ah, eu tenho que ter uma fruta no meu inventário. Beleza, velho. Em vez de eu ir lá longe, eu posso vir aqui e comprar uma spike, não posso? É, eu posso. Pode ser aqui, velho. É melhor do que ir lá longe. Mó preguiça. Pronto, aqui. Obrigado, amigo. Obrigado. Pode ser qualquer uma, né? Pode ser isso. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado. E eu nem precisava perder a fruta. Eu tô com a fruta ainda aí. Que isso, velho? Mano, eu tô com óculos? O que tá acontecendo aqui? Eu não sei. Eu tô com óculos aqui, parece, ó. Eu tô com óclão, velho. Calma aí. Eu tô até trocando a skin aqui pra gente poder ver isso aqui direito, mano. Ok, vamos lá. Botei a skin aqui do Juga Mesh. E não dá pra ver direito ainda, mano. Não pode ter cabelo logo direito. Mas aparentemente é tipo um óculos, velho. Beleza, mano. E vamos ver, ó. O T, né? Que no caso aqui é o Energy Core. Pelo que eu entendi, ele reduz o dano que eu tomo. E ele fala alguma coisa com o hack da observação, velho. Vamos testar aqui nesse NPC, velho. Pra ver como é que funciona, tá? Ah, qualquer um que chegar perto de mim e tomar dano. Olha aí, ó. E aparentemente... Ah, eu entendi, tá. Quando eu tô com isso aqui ativo, redujo o dano que eu tomo. E além disso... Além de reduzir o dano que eu tomo, todo mundo que estiver perto de mim e tenta me atacar, o meu hack vai fazer o desviar do ataque. E vai dar dano na pessoa, velho. Pô, isso é muito bom, velho. Isso é literalmente muito bom, velho. Ó, vamos ver aqui de novo. Contra algum outro NPC aqui, ó. Cadê, ó? Aqui, esse é o dano em questão aqui. Vamos ver, ó. Ó, ele tá me batendo aqui. Eu tô desviando. Ativo o negócio aqui, ó. Tá. Vocês viram que, tipo, não teve mais desvio. Ele tá tomando dano desde então. Eu não sei se, tipo, isso é normal ou sei lá, mano. Pelo que eu tô vendo aqui, ele melhora um pouco o teu hacker de observação. Ele reduz o dano que você toma. E todo mundo que tá perto de você, ali, numa área, toma dano, velho. Pelo N de core. É interessante, interessante. Eu vou querer saber por que eu não tenho armadura, velho. Por que eu comei um oclinho, velho, na armadura? Porque eu vi muita gente com armadura, velho. Então eu tô dando uma olhada aqui, rapaziada. Aparentemente, hoje em dia, o ciborgue é assim. Não é mais aquele peitoral usando de ferro que nem era antigamente, velho. Ah, que bom assim, mas bonito. Mas, sei lá. Eu ainda prefiro o meu skypea e o mink. Tô vendo como é que funciona, né, velho? Velocidade é tudo na vida, mano. Eu falo velocidade é tudo na vida, né, mano? Tipo, regeneração, pá. E eu viro fish, velho. Três ainda, mas tudo bem. Agora eu tô humano, V3, velho. Olha que maravilha, velho. E agora eu tô mink, V3, velho. Meu Deus, eu nunca vou poder voltar pro meu skypea, velho. Aê, moleque. Pronto. Nossa, eu peguei tudo em ordem, velho. Não peguei nenhuma repetida, mano. Mas tá, rapaziada. Nesse vídeo aqui a gente fez muita coisa. Enfrentamos alguns boss raids. Pegamos uma nova raça. Evoluímos ela pra V3. Peguei uma goma ali. Fizemos muita coisa aqui. Então se você puder deixar seu like, se inscrever no canal. Vai me ajudar muito. Mas é isso aí. Até o próximo vídeo. Falou!